Jhonny, Soprano Tony, Cash What up, my nigga? Tu és explosivo, podes crer, sem blood, dougies Dizem que o diamante é o melhor amigo da mulher Mas de onde eu venho ela é a razão que fez muita gente morrer Entre 30 anos de guerra minha gente encravou as unhas na terra E cavou a procura dessa preciosa peça Tua vez comercializada na Suíça e na Bélgica Em troca de material, pélico e estratégias de combate Embarte este brilhante esperta ambição E obriga os dirigentes a colgar as mãos nos cofres da nação Se não percebes eu dou-te uma explicação Como é que um governador de província consegue comprar? O avião, diamantes sangrentos, instrumentos inúmeros Políticos e negumes entre si dividem os núcleos Das pedras na Antwerpa e o povo sempre na merda Eles como sul em motas de águas armadas em VIPs Eu vou falar mais só para não me darem um tiro Diamantes, diamantes, diamantes Sai para sempre Diamantes, diamantes, diamantes Sai para sempre Diamantes, diamantes Sai para sempre Diamantes, diamantes Mata um jeito Esta é para ti Que vivos num palácio com diamond rings O teu dedo é todo falso e eu aqui Com o lance conversando eu falo assim Diamantes de sangue, diamantes de guerra Pontes mais conflitos até estamos com plena consciência Da verdade das coisas São os ricos comem os pobres, lavam a loiça O avisegano garimpa e mata a sua alma E os diamantes que brilham enfeitam as damas em Nova York, Paris e Londres Vem-se lojas novas e os chiques se cobrem com o sangue dos negros Trabalho dos negros O terceiro mundo alimenta o ego do primeiro Sua luz tem a custa de vidas Diamantes em sanguentados viajam para Suíça Diamantes, diamantes, diamantes Sai para sempre Diamantes, diamantes, diamantes Sai para sempre Diamantes, diamantes Sai para sempre Diamantes, diamantes Diamantes são para sempre Diamantes matam gente Diamantes alimentam os ricos Diamantes são da gente Diamantes são de quem Tiver menos juízo Joia dos conflitos Políticos são novos ricos Com diamantes sangrentes a financiar os seus caprichos Eles vivem no paraíso Em castelos e condomínios Sem lágrimas Só o glamour chamo bem sorrisos É preciso dizer a verdade É todo custo As hemoglobinas do povo é que patrocinam O vosso luxo O luxo da honestidade que existe em mim E com humildade digo Não há sangue no meu bling bling Rappers, creepers, faggots, killers Limbem o vosso sangue das mãos Ladies, diggers, haters, ninjas Façam vocês também Diamantes, diamantes Diamantes Sai para sempre Diamantes, diamantes 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 Sai para sempre Diamantes 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 Di Sai para sempre Diamantes 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 Mata um gênero